Toma que Toma que Toma 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 Tom Toma na xereca, na xereca vai tomar Embrasadão de lança, não quero saber de nada Se planta aqui na base, vai tomar uma amassada Vai ser socada, com raiva botada Vai ser socada, com raiva botada Ele mesmo, ele é o brabo, DJ Jackson Alves, solta o beat porra E aí DJ Jackson Alves, pode lançar aqui sucesso cachorro Eita, tô metralha dos baile, sou modelão Toma aqui, toma aqui, toma, 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 tá Toma aqui, toma aqui, toma, 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 tá Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma aqui, toma, 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 tá Toma aqui, toma, 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 tá Toma na xereca, na xereca vai tomar Embrasadão de lança, não quero saber de nada Se planta aqui na base, vai tomar uma amassada Vai ser socada, com raiva, botada Vai ser socada, com raiva, botada Ele mesmo, ele é o brabo, DJ Jackson Alves, solta o beat porra E aí DJ Jackson Alves, pode lançar aqui sucesso cacho Eita, a metralha dos baile, só mandelão E aí DJ Jackson Alves